Pega a pipoca e dá o play! E aí, meus amigos, meus amigos! Eu sou o Beto Inventor Guto, pra falar mais uma vez com vocês para um programa diferente, mais uma vez, falando sobre televisão, na verdade, streaming, mas enfim, vocês entenderam pelo título ou não. Finalmente, vou falar sobre Chef's Table Pastry, ou confeitaria. Pra falar a verdade, eu não sei se eles traduziram para confeitaria, eu que tô aqui falando. Que finalmente, depois de eu ter enchido o saco de vocês, falando sobre esse programa que ia ser lançado pela Netflix, que finalmente foi lançado dia 13 de abril de 2018. Não sei quando você estará vendo este vídeo. Foi liberado, os quatro episódios, que eu fiquei muito feliz, muito emocionado, porque o primeiro nome divulgado no Line Up, olha só que chique, foi a Christina Tosi, do Milk Bar, lá dos Estados Unidos, que assim, nós temos um carinho a mais pela tia Christina Tosi, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre ela. Que pra quem não sabe, Chef's Table é aquela série documental, já bem famosa, da Netflix. O David Galbic, tudo começou com Jiro, Dreams of Sushi, aquele filme documental com o Mestre Jiro, lá no Japão. E virou essa coisa chamada Chef's Table, com várias temporadas, já teve uma versão com Alexa Tala, enfim. E a última temporada é essa de confeitaria, que os quatro participantes, é, como já comentei, a Christina Tosi, lá dos Estados Unidos, tem o Juro de Iroca, lá da Catalunia, Espanha, tem o Conrado, a Senza, não sei se assim se pronuncia o nome dele, lá da Sicília, da Itália, e por último, o Will Goldfarb, que é dos Estados Unidos, mas está lá na Ásia, em Bali, se eu não me engano, onde está agora o restaurante. Focam em confeitaria, eles são confeiteiros barra bakers, digamos assim, é que, na nossa tradução, baker seria padeiro, mas Lapa Gringa não é só padeiro, padeiro, ele faz assados de uma maneira geral também. Mas, enfim, vamos por partes. Por que eu estava muito emocionado, emocionado com este Chef Estebo Peixe? Porque, como vocês sabem, eu gosto bastante de confeitaria doce, e, falando dela, para esse primeiro, nossa Christina Tosi, nossa nada, né, lá dos States, que ela tem muitas dicas, as sacadas dela para a confeitaria são incríveis, para você não perder tempo, para agilizar a sua produção, e as receitas dela são muito boas. Todas as que eu fiz, tirando, talvez, uma, que é o compost cookie, que eu não gostei muito, assim, quando eu fiz em casa, mas as outras, as dicas para bolo, para assar, a forma como ela lida, é bem bacana, bem legal, muda a sua percepção de como você trata a confeitaria. Ela não precisa ser só tão sisuda como a confeitaria clássica francesa, ou, agora, com a nuance japonesa, asiática, de uma maneira geral. O que ela faz é, basicamente, confeitaria americana. Bastante manteiga, cream cheese, aquelas coisas bem loucas, bem gordurosa, com bastante açúcar, mas com uma pegada mais moderna, digamos assim. Tem muita técnica envolvida. Isso que é o mais legal. Dela eu já fiz, que já está aqui no site, o cereal milk, que é o leite de cereais. Fiz também o meu bolo, mais ou menos, de nove anos, do Prato Fundo, de 2016, é baseado no Butter Cake, que aparece no seriado. É dela também. Me inspirei na receita, ela tive que dar uma adaptada, porque ela usa gordura vegetal, shortening, que eu não gosto muito, porque tem mais ingredientes, que é ficar morando lá na minha geladeira, então eu preferi não estar usando. Então eu fiz aquela adaptada. A receita que eu realmente quero fazer dela ainda, é a Crack Pie, que aparece também no seriado. Mas aqui no Brasil, isso é um pouco difícil, porque não tem no Brasil, o maldito do ingrediente, que é o milho liofilizado, o Freeze Dry Corn, que vai na desgraça da receita. E aqui não tem. Já encontrei para vender na internet? Já encontrei para vender na internet. Mas, com um preço horroroso de caro. Daí não rola, não rola, não rola. Então, fica a dica aí dessa receita. Seguindo um pouquinho, o segundo que eu já conhecia de antemão, é o Joro de Iroca, porque ele já veio para o Brasil. Ele veio alguns anos atrás, participar do Semana Mesa São Paulo, da Prazeres da Mesa. Ele veio, não vou lembrar que ano que ele veio, mas eu sei que me impactou, porque a forma que ele discursava sobre os pratos, como ele criava, cada receita, cada sobremesa, me impactou de uma maneira bem que ficou marcada. Que aparece no programa, que é a sobremesa Lect, que é aquela feita com leite de ovelha. Tudo é a base de leite de ovelha. Que no vídeo não falava, não falou, que até o prato ele mandou fazer, porque na hora que você come, na hora que bate a colher na porcelana, lembra o sininho que as ovelhas usam na hora que estão correndo pelo pasto, alguma coisa assim. Então você vê que ele pensa, não só na parte degustativa, olfativa, mas na audição também, para você se envolver realmente com o prato. Olha só que pensamento mais além. E uma coisa que eu não sabia do Jorudic, ele estava com problema de laringe. Eu não sabia que ele estava com esse problema de voz, eu fiquei bem surpreso. Deu um pouquinho de pena, porque tudo bem que é só na garganta ali, não afetou o paladar dele, mas ele está no poder de falar, né, meu gente? Lembra também o caso do chefe do Aline, o Grant Agatias, que teve câncer de língua, que também ficou muito tempo sem poder degustar as coisas, me deu um pouco também, um pouco de dózinho, um pouco de... Ai, ai, né? Vá, tchau. Vá, tchau, ajuda. Vá, tchau, ajuda. E o Jorudic, ele é mais moderno, como ele é mais jovem, no caso, lá no restaurante da família, o Ercelar de Canroca, não sei se é assim pronuncia, né, meu gente? Desculpa, não falo. Espanhol e nem a língua local da Catalunha, que é o castelhano, não sei se é, se alguém me corrige, que eu não sei, porque tem a treta lá da Espanha com a Catalunha, né, minha gente? Mas, enfim. É um restaurante mais moderno, com essa pegada, com técnicas e tal, que vocês viram que ele usa equipamentos bem, não digo high-tech, mas que não é tão comum numa cozinha, que ele usa o rota-vapor, que é aquele onde ele fez aquela água, a Rainforest, para fazer a água de terra. Já os dois próximos, eu não conhecia tanto, os dois personagens, que é o Conrado e o Will. O Will, eu lembro de cabeça alguma coisa, mas eu não lembro onde eu escutei o nome dele. Talvez porque ele trabalhou lá com Albuli, com Ferran, alguma coisa assim, mas eu não tenho certeza. E o Conrado, realmente, eu não lembrava, não conhecia. Se eu já escutei, não me fez um link. Mas o Conrado trabalha com sorvetes, com gelatos italianos, com aquela pegada mais natural, alguma coisa com produtor. Só que também tem aquele viés, que as pessoas vão olhar, nossa, ele usa leite de cabra lá, não sei o que, do produtor. É que, gente, se a gente for pensar, a Itália, se a gente for pensar, é uma região muito pequena, se a gente querer transportar para o Brasil, fica um pouco difícil. Um pouco difícil. Não sei se o sorvete dele, passaria pelo aval microbiológico, da nossa Unlisa. Então, assim, é lindo, é lindo, mas é praticável aqui para a gente? Não sei. Mas, os ingredientes de riqueza, cheio de amêndoa, cheio de pistache, eu falei, nossa, se fosse fazer aqui no Brasil, seria tão caro o sorvete dele, mas tão caro, tão caro, tão caro. Mas eu fiquei com vontade de testar, o sorvete de ricota e pistache, e o sorvete, que vai, aliás, o sorbê de amêndoas. E esse eu queria estar provando. Queria estar testando também, para ver se ficaria bacana. Mas deve ser caro. Deve ser não. É caro para a gente, porque amêndoas é uma coisa cara, muito cara, mas eu fiquei com vontade. Fiquei com vontade. Apesar dele usar técnicas, digamos, tradicionais, eu vi no vídeo, vi no episódio, que ele também tem pacogete, lá na confeitaria dele, na gelateria dele. Tem pacogete. Pacogete é um equipamento para fazer sorvete mais moderno também. Então, que você não faz o churn, você não bate ele antes. Você só congela e depois processa. Que é um pacogete, traduzindo a peda letra, é um processador muito potente. Que consegue quebrar bem a partícula, para ficar bem fininha, bem aveludada. E muitos restaurantes aqui no Brasil usam pacogete também. Então, é uma coisa bem moderna, digamos assim. Já o Will, Goldfarb, não sei se eu pronuncio o nome dele. eu lembro, o nome Room for Desert me lembra alguma coisa, assim, alguma coisa assim que venha à mente. Mas também tem aquela pegada de ser um pouco mais moderno, o chefe às ideias dele, mas hoje em dia já está um pouco mais clássico, digamos. Porém, também tem uma pegada meio natureba, assim, que eu acho que o discurso pode ser um pouco, ter um viés meio equivocado para o grande público. quando ele fala do açúcar de palma, que lá ele usa o açúcar de palma não processado, que fazendo uma correlação, seria quase, o que ele usa, seria quase um açúcar... Só que assim, né, de novo, as condições que é feito aquele açúcar, também aqui para a gente não seria tão fácil estar utilizando, que é a parte do risco, né, minha gente? Então, tem que tomar cuidado com isso. Mas, o discurso dele de ter crescido depois, as coisas do fundo do poço, a parte do ego, como eu estava lendo um artigo, fazendo a crítica sobre o programa, que é um discurso mais sobre ego do que sobre comida, digamos assim. Que mais faz até que sentido, porque, para quem não é da área, gente, cozinheiro, não importa se é cozinha quente, se é confeiteiro, é um ser que tem um ego, assim, maior que o mundo. É muita estrela numa constelação. Percebe? 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 Então, também tem essa parte do ego por trás. Porque, como diz o David Lebovitz, ninguém faz um bolo para comer sozinho. Há controvérsias, mas, geralmente, quando você faz um bolo, você quer dividi-lo, você quer compartilhar, um bolo de aniversário, alguma coisa assim. Geralmente, quando é doce, você compartilha com as pessoas num momento de felicidade, numa celebração, festa de aniversário, nasceu alguém, vai comemorar alguma coisa. então, tem sempre esse viés. Mas, no geral, eu gostei bastante dessa temporada, de novo, porque tem a confeitaria, tem os food porn, tem as tomadas bem bonitas, a música clássica, vai falar calma ali, você vai sair com fome, vai ficar com vontade de comer. Eu queria comer um bolo, depois que eu assisti o episódio da Cristina, queria comer também vários cookies, sorvete, nossa, fiquei com muita fome, água na boca, mas, não deu porque, né, tristeza, muita tristeza. Então, fica a dica aí, assista a Chef's Table Pastry, se ficou com vontade de alguma receita, pelo menos, a Cristina tem algumas já aqui no canal e lá no site. E se você gostou, comenta aí embaixo qual que você gostou mais, qual temporada eu devo assistir, ou quais episódios, ou quais programas eu devo estar assistindo também, lá na Netflix, ou em outro serviço de streaming, que seja baratinho, né, minha gente, porque, né, não dá pra estar pagando todos. comenta aí embaixo, e eu já comentei de outros programas também, vai estar aqui no link, ou aqui no link, no izinho, pra você estar vendo também. E não se esqueça, é de comer! E tchau! A little sweeter.